Vamos ver como ficou a audiência das séries transmitidas no domingo, dia 13 de dezembro. Começamos com a série Tobeleroso, que continua com uma péssima audiência. A audiência da série Maria Ile Mustafá caiu em todas as categorias, tanto que a categoria AB está abaixo de um ponto. Se continuar assim, a série deve ser encerrada em breve, ou cancelada. Vai depender da decisão que a emissora vai tomar. A série Menageri Meara continua com uma audiência boa na categoria AB e ABC1. No geral, a série continua indo bem, porém, como podem perceber, em todas as categorias, nesse domingo, a série teve uma queda na pontuação em todas as categorias. Aí eu gostaria de saber com quem assiste, se foi devido a um episódio fraco, ou os turcos estão perdendo interesse nessa produção. A série Kefaret mantém a pontuação estável e segue com uma audiência boa, e continua subindo aos poucos. A série Arizá vem mantendo uma pontuação ótima e equilibrada, com pouca variação na pontuação entre uma semana e outra. A situação das séries Tobeleiroso e Maria Ilê Mustafá é bem complicada. Sei que tem muita gente que assiste Maria Ilê Mustafá aqui no Brasil, por isso vamos esperar a posição da emissora, sabemos como esse meio turco funciona. Então, antes de mais nada, vamos aguardar o que vai acontecer. Quer saber mais sobre séries e notícias turcas? Se inscreva no canal e deixe o seu like. Ele é muito importante para a divulgação do nosso trabalho. Até mais! Legenda Adriana Zanotto